Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Rao, Alanios indígena hoje aqui, manos? Caio gosta de vídeo. Alanios gosta de alma. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui nesse clima indígena no vídeo de hoje, porque temos, cara, que falar dele, Nightwolf, que foi revelado aí pelo nosso querido Adbu no seu Twitter. Uma imagem dele ali de perfil que mostrou um pouco mais dos detalhes do personagem e que nos deixou bastante empolgados aqui, rapaz. A gente vai comentar sobre isso e até mesmo sobre alguns aspectos de história aqui com vocês. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu te passo a palavra para você começar falando aí sobre esse índio véio que está foda para caralho, mano. Cara, acho que a primeira coisa que dá para comentar aqui, é algo que a gente estava comentando antes da gravação, inclusive, né? Que assim que você olha para essa imagem do Nightwolf, a primeira coisa que você sente é Nossa, esse cara manja. Nesse cara eu confio. A gente até questionou, né, Alanios? Por que o Raider não fundiu com o Nightwolf? Porque você olha para ele e fala, mano, olha a cara dele de quem olha e fala Eu tenho sabedoria, eu tenho poder, enfim, eu tenho uma história pesada aqui. Pode confiar em mim para poder resetar o tempo, vai dar tudo certo. Mas assim, zoeiras à parte aqui, né, cara? Realmente, a feição dele, assim, está bem legal, né, cara? Transmite para a gente um personagem calejado, né? Um personagem que tem experiência. E o Nightwolf, ele realmente tem muito, né? Ele é o Grey Cloud, na verdade, né, Alanios? De acordo com aquele release que foi liberado aí pela Warner, com um pouco da descrição ali da história do personagem, a gente está finalmente vendo ele aqui. O que a gente tinha de vislumbre do Nightwolf era aquela arte em preto e branco que eles tinham liberado no Twitter. Mais ou menos um gif ali, né, mostrando o personagem. É, a gente não tinha muita coisa, a gente tinha ali um breve artwork, nada mais. Tinha um pouco da história dele. Na hora que eles mostraram ali um pedaço ali da perna e tal, eu falei, ah, ele vai ficar parecido com o Chief Thunder lá, então nem anima tanto. Só que na hora que mostraram a cara do rapaz aqui, malandro. De respeito, mano. De respeito mesmo, está bem foda. Se a gente for comparar com o design do Nightwolf nos jogos anteriores, Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat 10, a gente já percebe logo de cara a grande mudança no rosto do personagem ali, né, cara? Porque agora sim ele está com uma cara de índio mesmo, entendeu? No Mortal 9, ele estava com cara de chefe Apache. Manja, querido, da Liga da Justiça, que fala os negócios e lá fica grandão. Ele está muito parecido, tá ligado? No Mortal 10, a versão Revenant dele ficou legal, mas eu não sei, eu achei que ele ficou parecido do Dolph Lundgren aqui. Agora, esse Nightwolf que eles fizeram aqui, ele está com feições bem marcantes. Você vê características indígenas ali no nariz, o formato da boca, sabe? A grossura dos lábios ali. No olhar, a pintura muito da hora assim, sabe? Preta e vermelha no rosto ali. É, cara, e esse detalhe das pinturas no rosto dele, eu achei bem legal. O que a gente vê lá no Mortal Kombat 9 e no Mortal Kombat 10, é que ele tem aquela pintura característica dos jogos clássicos, né? Simplesmente aquela pintura vermelha ao redor dos olhos ali, e descendo nas bochechas até mais ou menos na região do queixo. Parece o Spawn. Parece o Spawn, exatamente, cara. E nesse novo, eu achei bem legal, porque eles também atualizaram isso, né? Ao invés de simplesmente fazer uma cópia daquele Nightwolf lá, o design anterior que já tinham pronto, eles fizeram novamente essa pintura vermelha no rosto dele também. Só que a gente vê aí, né? Dois volumes, ao invés de apenas um, descendo no rosto dele, parecendo que a pessoa foi com os dois dedos ali, na tinta, e passou assim no rosto, sabe? Tipo, igual a gente vê em filmes mesmo acontecendo. Eu achei muito legal isso, cara. E a gente percebe também, né, Alanis, com relação ao design dele aí, do Mortal Kombat 9X para esse do Mortal Kombat 11, que ele tá usando uma espécie de capacete na cabeça dele ali agora, porque nos anteriores ele usava simplesmente uma faixinha, com um, tipo, um medalhão azul no meio dele, assim, com uma pata de lobo, né? Nesse aqui não, cara. Nesse aqui ele tem o que parece ser ali, dentes ou até mesmo garras de algum animal que ele possa ter vencido, alguma coisa assim. Pode ser até mesmo de um lobo. E a continuidade desse capacete, assim, que tá sustentando essas garras ou dentes aí. Eu achei muito foda isso também. É, e só pra fazer um comentário a respeito das pinturas, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e o que eu notei é que o lance da pintura no rosto do Nightwolf, principalmente essa faixa preta nos olhos e a parte vermelha na bochecha, ela é muito característica de tribos indígenas aqui da América do Sul, do Brasil, inclusive. Os índios norte-americanos, o que a gente acha deles, você acha muito os enfeites com penas e tal, com uma vestimenta mais rebuscada, do que realmente tinta no rosto, sabe? Principalmente nesses tons, porque esses tons, eles são feitos com urucum, se eu não me engano, essa tinta. E essa tinta, se eu tô certo, isso daí é uma fruta que você acha na floresta amazônica, entendeu? Sim, exatamente, cara. É bem legal esses detalhes, assim mesmo, a gente pesquisar mais a fundo, a gente começa realmente a pegar características que parece que o pessoal realmente pesquisou sobre a cultura indígena pra poder atualizar o personagem, né? O design, como eles têm feito com todo mundo. Porque agora eles usaram um ator ou modelo, né? Que emprestou o seu rosto pra poder fazer os personagens ali. Inclusive, a gente tá devendo um vídeo sobre isso, pra poder mostrar os atores ou modelos aí que deram vida aos personagens do Mortal Kombat 11. E com o Nightwolf não foi diferente, né? É só a gente pegar um muito conhecido, por exemplo, que é o Hiroyuki Tagawa, que fez o Shinsung aí, recentemente. É igual, cara. É ele. Então eles fizeram a mesma coisa com o Nightwolf. E a gente vê também, né, Alanios, que essa pintura dele se estende pra região do peito, assim, que tá, digamos, nua, não tem roupa nem nada. E esse coletinho que ele tá usando, eu não diria ainda que é o mesmo colete dos jogos anteriores. Parece ser, mas a gente teria que ver o resto ali pra poder ver como é que tá o design. Mas ele tem essa espécie de cinta passando ali no ombro também, que ele não tinha anteriormente. É, dá pra ver que essa cinta, ela aparenta cruzar, né, de um ombro cruza pelo peito ali. Mas a questão da jaquetinha, né, o adereço na cabeça, são características que devem aparecer no Nightwolf, né? Porque ele sempre trouxe a jaquetinha e o adereço na cabeça. No caso, o adereço antes era a faixa, agora parece mais um capacetinho, alguma coisa assim, ficou super legal. O interessante é que tem essa modernizada no personagem pra acompanhar os outros, né? O que a gente sabia sobre o Nightwolf antes é que ele era meio que um arqueólogo, alguma coisa assim, sabe? A respeito do novo, não tem nenhuma informação nesse sentido que possa justificar uma vestimenta mais moderna e tal, pelo menos não no background dele aqui. Mas, mesmo assim, dá pra notar cuidado deles em manter, né, as características marcantes do personagem aí. Exatamente, cara. Isso ficou muito foda. E um outro aspecto pra gente poder mencionar rapidamente aqui também, né, Alanis, é com relação a essa aparência do Nightwolf. Por quê? A gente sabe muito bem que no Mortal Kombat X ali, o personagem aparece de relance e como um Revenant. Ou seja, ele tinha falecido no Mortal Kombat 9 ali com o seu sacrifício pra poder dar conta da Sindel ali que tinha passado o rodo em meio mundo. e ele volta como o Revenant do Mortal Kombat X. Porém, esse design que foi revelado aqui, ele está como humano normal. O que levanta a pergunta, será que esse Nightwolf é um Nightwolf do passado que veio junto com a colisão temporal que a crônica causou ali? Ou será somente uma skin, Alanis? O que eu acredito, cara, é que essa deve ser skin padrão. Eu suponho que também ele deva vir aí com essa skin de Revenant. Eu acho que eles vão trabalhar os dois. Mas o que me intriga é onde é que ele estava em todo esse evento, né? Porque, como a gente comentou, durante os eventos do Mortal Kombat 11, eles não mostraram em uma escala global o tamanho da ameaça da crônica. Ela ficou muito localizada. Forças especiais, grupinho dos ninjas, e acabou. E aí, muita coisa ficou fora. Por exemplo, por que que Johnny Cage e Sonya apareceram lá na base das forças especiais se eles estavam em Outworld, tá ligado? Essas questões ainda ficam em aberto. E aí, pra piorar a situação, né? Eles não mostraram em escala global e a gente fala, mano, mas onde é que estava o Nightwolf nessa hora? Porque houve a dobra, houve uma colisão temporal ali, você vê os cenários se fundindo, os personagens aparecendo em locais ali, e de repente, o Nightwolf não aparece nessa história, ele vem aí com um background diferente do que tinha antes pra ele. Isso é bem curioso mesmo, por que? A gente sabe muito bem que o Nightwolf, ele é um tipo de guerreiro que, assim, ele fica alheio a certas situações. Quando o bicho pega mesmo, aí ele entra no meio. Essa ameaça que a Crônica representou era uma coisa que ele poderia ter se envolvido sim, entendeu? A versão do passado dele. E quando houve a colisão temporal, de acordo com o background que nos foi passado até o momento, se a Crônica não queria o envolvimento dele, ela teria prendido ele, assim como ela fez com o Shinsung, já que ela não quis o envolvimento dele também. Então, assim, ficou realmente no ar essa aparição, essa participação do Nightwolf aí. Eu tô bem curioso de eu poder ver nos diálogos pré-luta o que eles vão explicar a respeito disso, entendeu? Eu acho que tá precisando de um DLC de história pra poder contar melhor esse negócio aí, entendeu? Trazer mais conteúdo pra gente, mesmo que seja antes mesmo do reset do tempo lá que o Liu Kang fez, mas isso é uma coisa que me deixa bastante curioso poder entender o que que tá rolando. Eu concordo que precisa de um DLC pra complementar essa história. Tá cada vez mais mal contada. Se esse Nightwolf é o Nightwolf da linha do tempo passada, a história dele não bate nem com a história do Nightwolf no Mortal Kombat 9. O fato dele não ter aparecido na campanha, piora ainda mais a situação, porque a gente sabe que o Nightwolf ele se envolve na briga, porque a tribo dele tá sofrendo alguma ameaça também. Então, o fato do Nightwolf não ter aparecido mostra que a briga com a Krônica foi, de certa forma, em escala local, não foi em escala global. O que a gente sabe que não é verdade, né? Porque a colisão temporal ia afetar o mundo inteiro, todos os mundos, na verdade. É meio complicado, né? A gente não tem essas respostas. O visual desse Nightwolf, a história dele, deixa a gente com ainda mais dúvidas. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram todas as informações que a gente ia poder passar pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse novo Nightwolf, do design dele modificado um pouco aí, dessa feição mais de índio dele, dessas questões históricas, cara, desse enredo dele aí que ficou bem esquisito, entendeu? Esses furos que a gente tem comentado de Mortal Kombat, porque até mesmo a versão Revenant dele, cara, não apareceu. De alguma forma, tava lá em Netherrealm, o Liu Kang foi muito burro e não quis chamar ele também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, até mais, e fumos!